Tá vendo aquele difícil moço, ajudei a levantar Foi um tempo de aflição, eram quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto Mas me vem o cidadão E me desconfiado, tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar meu tédio, eu não posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço, eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar Minha filha inocente, vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte Eu me pus a me dizer Lá seca castigava, mas o povo que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja moço, onde o padre diz amém Pus o sino e o batalho, enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Lá foi que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixa amedrontar Fui eu que criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu que criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar